Música Boa noite galerinha do Motor Grid Podcast Bom, hoje é dia 11 de abril Vocês que assistiram o episódio da Bia Figueiredo O Bruno lançou uma ideia ao vivo e a gente abraçou a ideia, né? Gravar um episódio do Bruno me entrevistando, eu me entrevistando o Bruno Então muito boa noite, Bruno Muito boa noite, Eduardo Você tá apreensivo pra isso? O que tá acontecendo? Tipo, questionário da Polícia Federal? Não, é o seguinte, eu tô animado, barra, apreensivo, barra, com medo, barra, ansioso Eu acho que não, acho que... Eu acho que a gente vai ter parte 1, 2, 3 Como você deveria estar também, tá? Não, eu não tô Mas o que eu vou fazer é eu não responder Mas eu acho assim Que vai ter parte 1, 2, 3, 4, 5 Porque tem muita coisa pra gente falar Eu acho que na verdade é o seguinte É, com certeza Mas isso aqui A princípio era um episódio de gaveta, né? Um pocket podcast Pra caso desse alguma cagada num episódio ao vivo Ter alguma coisa Mas acho que vai ficar legal E a gente vai ter que acabar publicando ele mesmo Que não dê uma cagada É, mas eu acho que talvez dê, né? Sempre pode acontecer, né? Na cidade que a gente mora É, você andando com um carro elétrico em pântanos, né? Colocando um submarino elétrico É Isso é um problema Isso é um problema Bom, como chegamos aqui, hein? Olha, é uma emoção, hein? Uma pergunta Como chegamos aqui Nessa mesa Na rede Não sei se você sabe Eu trabalhei aqui Estagiário aqui E segundo Redator de esporte E trabalha aqui ainda, né? Não, não sei Não sei Não sei Trabalho, estamos aqui Exato Aquele podcast Sim, exatamente É, Bruno Como a gente se conheceu, hein, cara? Pessoal Aí deve Deve ter dúvidas Alguns já sabem Alguns até pelos Pelos programas que a gente faz aqui Pra quem não sabe É O Motogrid Podcast foi criado Dentro do Motogrid Brasil Numa ideia Um projeto que a gente tinha já de algum tempo E faz mais de um ano que eu já tava A gente tava nessa conversa E falei, Bruno, vamos, cara Conversando Você tava reformando a sua casa Ó, pensei em fazer um estúdio do podcast aqui, né? Em casa Tem projeto 3D, tudo Depois de começar o podcast com a RedeTV A gente dá uma vez por semana Graças a Deus Que a gente não tentou fazer sozinho Porque dá trabalho, né? Agradecer aí a equipe da RedeTV Que, meu Não dá trabalho Não é fácil Vocês imaginam o que é isso aqui por trás Dá trabalho Principalmente sendo com o Edu Com o Edu dá mais trabalho Vocês já tão imaginando que ele é o Ranzins E eu sou bem-humorado Mas tudo bem Galera, vou contar pra vocês rapidamente Como eu conheci o Bruno na minha visão E eu acho que No meio da minha história ele continua Porque Ele não sabe O começo da história ele pegou no meio do caminho Então É verdade Acho que você nunca me contou do seu início, né? É verdade É o meu início conhecendo o Bruno, cara É verdade Seguinte Certa vez o Kimo, que já esteve aqui Me chamou pra tomar um café na Eurobike Que tem ali Onde é a Aston Não sei se é isso, familiarizar é melhor Tomar um café e Conhecer o Henry Que também já esteve aqui E falar Cara, tá vindo a McLaren pro Brasil Era uma coisa que já tinha burburinho Todo mundo já sabia Mas não era divulgado oficialmente É... Aí vai tomar um café com o Henry Eu falei pro Henry de você Falei que Do Motor Grid É um negócio legal Tal, etc Falei, beleza Vou conversar com o Henry Cheguei lá Sentei com o Henry Um papo muito tranquilo, cara Meia hora de papo O Henry Aquele jeito dele que vocês viram aqui Tranquilão de conversar Tranquilão de conversar Já querendo fechar Então já foi um papo muito tranquilo Que depois eu conto Que esse cara me Acabou com a vida Enfim Fechamos Cheguei pro Henry Ó, é isso, é isso Quanto você cobra pra fazer isso Pra gente fazer aquilo lá Evento, não sei o que Ah, cara É isso Beleza, então Quer fechar com áudio também? Falei, não Já tenho parceiro áudio Não tem como Quer fechar com não sei o que? Falei, caramba Ele tá empolgado, né Aí fechamos o McLaren E passou algum tempo Recebo uma mensagem no direct Do Bruno Aí Segue aí É Aí eu peguei e falei Pô, eu fiquei sabendo Através do 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 Fechei com um cara lá O Motor Grid E aí Eu não era ainda do Do mundo de carros, né Fechou o que? Falei, meu Quem que é Motor Grid, cara Que que é o Ah, um grupo Não sei o que Eu falei, meu Meus amigos já te conheciam E eu não conheci Eu fui lá ver Motor Grid e tal Totalmente preparado pro carro Que que você Não Aí eu falei Vou conhecer esse cara aqui, né Vou Aí segui ele no Instagram Ele me seguiu de volta Ele sabia quem eu era, né Aí eu peguei E mandei uma mensagem pra ele Ó Pelo jeito A gente vai trabalhar junto, né É porque o Henrique falou pra mim Você tem que conhecer o Bruno Bruno Bonifácio E o Kimon falou Cuidado Cuidado O Bruno Como é que foi a palavra Que o Kimon falou, cara? Putz, ele falou alguma palavra De você Que você O Bruno é delicado Mas não é delicado De tipo É uma pessoa Não, ele é delicado Que tem que pisar em ovos Às vezes Ah, você viu que não era verdade Eu tenho certeza que é verdade Aí eu falei Pô Mandei uma mensagem Falei É Cara Vamos trabalhar junto, né Parece que estamos É Fechamos uma parceria aí Sem eu saber Mas fechamos, né Da sua verba Vamos marcar um café Pra gente se conhecer Saber o que é o Motor Grid Onde vem o Motor Grid, né E a gente marcou nesse mesmo café da Eurobike O mesmo café É, marquei lá O horário com ele Não sei o que E aí E era na hora Não tinha concessionária A McLaren ainda Foi antes de abrir a concessionária E eu posto poucas fotos minhas Nas minhas redes sociais Posto de carro Não, um monte de carro É, tal Aí o Bruno, sei lá o que Ele pensava como é que era o Edu E assim McLaren, né Todo Camisa social Calça Quem são os parceiros Entre o Mercedes Audi, BMW Trabalha com mercado de luxo Jaguar, Range Rover EWC Aí eu desço pra encontrar o Edu Meu Não era cedo De manhã Né Acho que era umas 11 da manhã Era umas 11 da manhã Chega o cara Eu morava ali do lado Ali do lado, é verdade Com uma calça de moletom Um moletom da mesma cor De cima Da mesma cor da calça de moletom Tipo um pijama Barbu Tipo um pijama E o cabelo que parecia Que você tinha acordado Naquele instante, né Mas pode ter sido Eu não lembro hoje Pode ter sido Eu não sei dizer Aí eu falei Meu Quem que é esse figura, cara É que você não sabe Como é que é o Bruno No ambiente de trabalho Ele é um cara Que assim Chegou Pra falar com ele E não marcou o horário Ele se fechava na sala dele De vidro Não é que ele se fechava Ele não sabia o que estava acontecendo Ele ficava assim, ó Fone de ouvido e assim Não Mas aí, beleza Aí eu peguei Acho que a gente vai entrar agora Depois dessa parte Na minha próxima pergunta Oi, e aí Prazer Bruno Tal, tal, tal Apesar do moletom Tudo cara super simpático Gente boa, né E aí eu falei Vamos tomar um café aí Cara Me explica aí O que é o Motor Grid Como você começou Esse grupo de carros Que ficou gigante, né O que você fazia antes Me conta aí Como você começou o Motor Grid E aí foi que eu escutei Uma história que Vale a pena você contar Como foi que começou A história do Motor Grid Cara, o Motor Grid Esse ano Completa 10 anos Você vê Caraca O ano de início do podcast Em comemoração Dos 10 anos do Motor Grid É Começou Num jeito que não era Nem pra ter começado Porque Eu nunca tive Intenção de começar O Motor Grid Eu Meu pai Deu um carro esportivo Pra mim Com 17 Anos Que hoje em dia É ilegal Mas na época era legal Na época Tinha umas leis Que deixava Na França, né Não, aqui mesmo Era permitido Aí Eu não queria sair sozinho Com o carro Eu falava Cara, não vou sair sozinho Mas antes de 17 anos Eu dirigia os carros Meu pai, 15, 14 anos Ia pra praia com o carro Não, eu queria ir com o carro esportivo Sozinho Não, esportivo mesmo Eu dirigia os meus pais Não, mas com aquele específico Não, aquele específico Eu não queria andar sozinho Falei, puta, cara Não quero Na época Antes de morar lá Perto do Eurobike Eu morava No Murumbi Que É um bairro legal De morar Mas não é um bairro Dos mais seguros Então eu falava, puta, cara Não tô afim de andar sozinho Aí eu tava andando na rua Vi um cara com um carro Da mesma marca Era a Nextel na época Falei, pô, também tem uma Vamos Tá, eu anotava a Nextel Ah, vamos Anotava a Nextel Aí eu fazia a faculdade E E essas pessoas Não tinham tempo Pra organizar Pra sair Ah, vamos Almoçar em tal lugar Vamos não sei o que Era tudo Júnior Chama de Júnior, né Júnior Organizava tal coisa Organizava tal coisa Eu ia organizava Ia duas Ferraris Ia não sei o que Ia o amigo do amigo E tal Mas sempre tranquilo Sem ideia De começar o Motor Grid Aí eu virei Redator de esporte Aqui da RedeTV Do Do Online E sempre quis fazer Negócio sobre futebol Ou automobilismo Tô apaixonado por futebol Sempre quis fazer um dos dois Ou futebol ou automobilismo Ou futebol ou automobilismo E a gente sabe que Muitas vezes O assunto Às vezes não rende A audiência Que tem que render Por mais que seja Nossa paixão Então Não era um negócio Que interessava muito Pro chefe de redação Na época Que é o seguinte Abração aí, viu Você foi Cara Se estiver assistindo Se estiver aqui Ainda não tá aqui O negócio de automobilismo Você disse Não interessava Não interessava Eu tinha feito Uma baita matéria De automobilismo aqui Do Ferrari Racing Days O cara não gostou muito Redator da época E falou que eu trabalhava Pra assessoria da Ferrari No Brasil E mandou embora Eu falei Não Eu tenho uma Ferrari Não trabalhei pra assessoria Eu fui convidado pra evento Por isso que eu consegui Tudo esses negócios Enfim Aí saí fora E falei Cara, se uma coisa Eu vou abrir Meu blog de notícias De carro Blog na época Blog Isso 10 anos atrás Não tinha Instagram Tinha Mas não tinha pegado ainda Não Acho que o Instagram Do Motoril Foi criado em 2015 2013 Instagram do Motorgrid Acho que o CNPJ Foi em 2015 Aí Eu Eu Decidi fazer Uma blog de notícias Só que aí Um Grande amigo Que faz parte Da organização do Motorgrid O Renan é valente Falou Cara, você não faz Encontro de carro Blog de notícias Eu queria voltar O blog pra público A A e B Ou o cara Que é Gearhead Tipo um flat out Como é hoje Tipo Uma linguagem mais diferente E tal Aí ele falou Por que você não marca Os encontros de carro Falei Puta cara Vou marcar Beleza Nisso Porque não tinha Encontro mais de carro Tinha a driver Que fazia os encontros Mas Começou a focar Mais em eventos de arrancada Parou os encontros Café Coisa assim E tal E quando você faz Um evento cobrado Que você cobra A inscrição E não sei o que Então o cara vai Com vários níveis de carro Um evento E a gente Sempre falei Cara, tava fazendo Encontro Mas não quero aberto Eu quero só Pra quem te conhece Só nos amigos Por quê? Porque vai dar trabalho Estrada Não sei o que Não, só pros amigos Beleza Aí nesse meio tempo No blog O Fanin Como falou Que emprestava Uns carros Pra gente testar E postar no blog Inclusive Uma GL63 Que a gente testou lá Vendeu pelo blog Com 100 acessos por mês 100 acessos o mês inteiro Tinha um 100 acessos Detalho 80 devia ser meu Não, acessos únicos Pessoas diferentes Mas vendeu Pelo vídeo do blog Isso o Fanin falou Agora se ele falou Só pra me animar Desculpa Fanin Tô repassando a história Naldo Beni Aí A gente começou A fazer os encontros Primeiro foi Na Marina Astúria Se encontrarmos Num posto de gasolina Fomos até a Marina Astúria Depois uma loja Em Alphaville Fomos pro Rancho da Picanha Aí foi o primeiro Pé Pé Isso aí Que significa Passeio e encontro De amigos De amigos E na época Eu não sabia nem que nome ia dar Daí depois que eu fui Escrever a matéria pro blog Fizemos nosso primeiro encontro Passei Eu falei Pô É um nome legal Porque eu tinha muito medo Desse negócio de racha A gente nunca gostou Nunca incentivou Nunca Pô Você mesmo Quando fechou a parceria Acho que a sua primeira preocupação Você não chegou a perguntar Mas eu já falei de cara Falei Cara A gente não incentiva A gente não gosta A gente Pô Enfim No lugar de correr na pista Isso Exatamente Aí Falei Cara É um nome legal Passeio e encontro de amigos Não tem Beleza A gente sempre incentivou O cara leva a família Tudo Aí Marcou o primeiro P A segunda A gente tá Indo pro 31 Se eu não me engano Caraca É E foi indo De 15 carros Aí eu posso chamar um amigo Pode Aí Todo mundo que fazia os eventos de carro Não queriam Abrir grupo de WhatsApp Porque você vai passar o mailing Você vai botar um negócio lá Todo mundo vai ter o mailing Eu falei Mailing cara Mailing meu Tá louco Mailing Porque são os amigos Não E você pega hoje Seu e-mail Não sei como os caras Manda spam Consegue o e-mail Então você não abre o e-mail Que você não quer abrir Você não abre o e-mail Se você não tá afim de abrir Ou que você não conhece Sai abrindo o e-mail Ou mensagem Ah sou da construtora Sei lá o que Pô Você fala Putz Vou pagar Ah sou do grupo de carro tal Ou não sei o que Então você apaga Então Porra Foi que mailing cara Vou criar o grupo de WhatsApp Pra interagir com a galera Na época acho que era 120 pessoas Pro grupo de WhatsApp só Você tem uma ideia Daí a gente Em um ano tinha dois grupos de WhatsApp 200 e poucas pessoas Caraca E Um ano e meio Mas cara foi assim Amigo de amigo Tem gente que tá no motor grid hoje Que nem carro tem mais Mas tá lá Porque tá no começo E o carro foi o que uniu a gente Mas o que mantém não é o carro né É verdade Mas foi aí que começou o motor grid E foi indo né Tá aí Que é hoje Esse negócio aí Tá aqui Que animal hein Podcast E você Como é que você foi parar na McLaren Para de fazer agora Eu vou perguntar Ah então Tá Eu já vi Eu tenho vários do motor grid aqui Já ia Não mas calma Vamos fazendo um a um né Vamos Fechado Como que eu fui parar na McLaren Isso é uma história interessante É Eu Tem que voltar um pouco Para contextualizar Eu comecei a correr de kart Quando eu tinha nove anos de idade Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz aí Dezenove anos Né Comecei a correr de kart E aí Fui pegando gosto pela coisa Fui melhorando E tal E aí Virei Decidi me dedicar Profissionalmente a isso Virei depois Fui correr de fórmula Fui morar Na Europa Para correr de fórmula Corri de várias categorias legais Tive duas série 1 Alguma manual? Não Não Mentira Minha primeira manual Cara eu tive uma 118 diesel Eu sou a favor Só é teu Desculpa A gente botar umas bandeiras Da BMW aqui É verdade Vamos fazer isso Vamos falar com o Superchef Vamos falar com o Superchef Quando será que está o jogo de São Paulo? É não sei No futuro Quando as pessoas virem isso A gente já vai saber o resultado Vão te zoar Ah nem começou ainda Porra Aí eu tive uma 118 diesel Manual Com kit M Performance Não era nem o M Sport Era o M Performance Que vinha escrito no painel Não meu Com uns baita freio desse tamanho Umas rodas Aro 19 Puta era lindo Porque esse M não sei o que É só a soleirinha Tem um adesivinho M na roda Não esse aí tinha até chip no motor Da própria fábrica Olha só Olha só Meu carro modificado Pela fábrica Eu tenho uma pergunta boa Sobre modificação para você hoje Então calma É Aí beleza Aí o que acontece Minha Nossa essa história Acho que eu nunca contei Pouca gente sabe Enquanto eu morava Na Europa para correr Pode comer uns negócios da Soudier né Pode mesmo Antes da gente fazer o O merchan Depois a gente fala Que tudo que a gente comeu Né Isso Isso Aí Enquanto Pouca que marido Porra Vai vai Você tem que se controlar Para continuar Então quando tem 3 pessoas E eu começo Eu passo a mal A dar risada Normalmente é o fone Que fica aí com o lango Você comeu um ali já Comi Você não viu eu comendo Não Mas enfim Enquanto eu estava morando Na Europa para correr Minha mãe Trabalhou na Eurobike Do Henry No grupo Eurobike Ela trabalhava ali Na ouvidoria E aí O Henry conhecia meu pai Também De outras épocas E aí o Henry Sabia Que eu corria Que eu era filho Da minha mãe E toda hora Vira e mexe Passava lá na mesa Da minha mãe E falava Ô e o Bruno Como é que ele está lá Ah tá bem Fala pra ele Fala pra ele vir conversar Comigo aí Trocar uma ideia E você nunca foi gestor De nada Eu era piloto Tinha sei lá 16, 17 anos Eu ainda era piloto Isso quando minha mãe Trabalhou na Eurobike Eu não tinha voltado Para o Brasil ainda Começou antes Minha relação com o Henry E aí um dia Quando eu estava no Brasil Eu vim umas duas Duas, três vezes por ano Para o Brasil Estava no Brasil Marquei um café com ele E aí ele tinha No mesmo café que eu? Não Era um outro escritório ainda Putz Isso foi Cara 2013 Se não me engano 2014 Por aí Ele tinha um escritório central Fui lá tomar café com ele E ele já tinha Dado a entender Assim que ele queria ver Alguma coisa de apoio De patrocínio e tal Então eu peguei E fui com uma Apresentaçãozinha no PowerPoint Para falar como é que era o campeonato Não sei o que Total, total Fazer uma proposta de patrocínio E aí Eu lembro que eu não conhecia O Henry pessoalmente Ainda fui lá Eu não sabia o que ia encontrar Como é que ia ser o papo Não sei o que e tal Levei meu computador A apresentação de PowerPoint Coloquei lá Oi, tudo bem e tal E é aquele jeito dele De conversar Que você sabe Cara E ele ia vários assuntos Assim para cima Para baixo Para um lado e para o outro Eu lembro que eu não conseguia Usar nada E eu não conseguia usar nada Da ordem da apresentação Que eu tinha feito Porque normalmente me escutavam Só que aí virou um bate-papo Ele E tal coisa Então eu tenho esse slide aqui E tal Eu expliquei Virou um bate-papo Putz, super gostoso Tomamos um café E aí ele falou Ah, legal Esse ano aqui A gente já fechou O banho de marketing Não sei o que Obrigado Você me chamou para quê? Mas vamos conversar Vamos conversar Estou na torcida Não sei o que Beleza Aí no final do ano Eu fui falar com ele de novo No início do outro ano Que eu estava correndo Na Europa de novo Já por uma coisa Ele falou Pô, aquele ano não tinha Vamos conversar Para esse ano E aí Ele começou Aquele jeito do Henry Então Está meio apertado Sabe A empresa Estava Não sei o que Mas assim Ao mesmo tempo Quando você pega Alguém com Sangue nos olhos Assim Que está se dedicando A gente não pode Deixar de apoiar Não sei o que Eu saí da reunião Que eu não sabia Se ele ia me patrocinar Ou se ele não ia Porque ele falou Que estava tudo Muito difícil Muito apertado Não sei o que Mas aí Que também Uma pessoa Com garra E determinação Não podia deixar De apoiar Tipo assim Eu vou te pagar Mas eu vou te pagar pouco Não, não dava para entender Aquele jeito do Henry mesmo E aí depois Ele me mandou um e-mail Falando que ele queria Me apoiar E começou Então eu fui patrocinado Pelo Henry Pelo Eurobike Dois anos Dois anos Ele me apoiou Dois anos Cara, foi super importante Para a minha carreira Para a continuidade Da minha carreira lá fora E foi o início Desse relacionamento De uma amizade E aí Depois No meu último ano Na Europa Eu tinha um Um manager Que já Tomava conta Dessas coisas Não precisava mais trazer Dinheiro de patrocínio Para correr E tal Mas eu continuei Poxa, super grato Ao Henry Mandando notícias A gente continuava conversando Toda vez que eu vim para o Brasil Eu tomava um café com ele E aí Quando Depois Você vai chegando Mais próximo ali Das categorias Fórmula 1 Fórmula 2 Você precisa estar cada vez mais Na hora certa No lugar certo Politicamente Então assim Por que você não estava No lugar certo? É porque assim Você não ia muito para bares Eu fiz uma Não, não ia Talvez se eu tivesse ido Eu estava no lugar certo Na hora certa Encontraria a pessoa certa Exato Mas enfim Eu queria ter uma vida boa Do automobilismo E Eu sabia também Que eu tinha capacidade De fazer outras coisas Então não queria ficar tentando 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 ali Batendo muito na porta E deixar O automobilismo O automobilismo nunca fala Não Para você O sim pode chegar a qualquer momento O não Nunca chega Então eu poderia ter ficado lá Vários anos Sobrevivendo Fazendo coach Não sei o que Tal, tal, tal Tentando correr uma corrida aqui Uma corrida ali Não, tem uns caras que fazem Gostam de ficar próximo do automobilismo Não importa o que estejam fazendo Entendeu? Fazem um trabalho excepcional de coach Mas não era muito O que eu queria assim Como tarefa principal da minha vida E falei Cara, ou eu quero correr nessa e nessa Nessa categoria Ou estou afim de tentar alguma outra coisa Chegou um momento que Você começa com um pouco Meio de saco cheio também Enfim Aí eu peguei e decidi parar de correr E voltei para o Brasil Quando eu voltei para o Brasil Sem pretensão nenhuma Falou, vou voltar para ver o que vai ser Não, voltar para ver o que vai ser Eu tinha que fazer supletivo Porque eu não tinha terminado o colegial Queria passar na faculdade E assim Eu estava acostumado A dinâmica Eu sempre levei o automobilismo Como um trabalho Era o meu trabalho Então eu estava acostumado A dinâmica de trabalho Então eu queria Cheguei Eu coloquei o pé aqui Passou um dia Eu queria arrumar um emprego Porque não dava para só estudar Tal, eu estava acostumado a produzir E já me sustentava lá fora Pagava minhas contas Eu falei Vou continuar fazendo a mesma coisa aqui E aí Poxa Eu marquei de tomar um café com o Henry Mas na verdade Para contar Eu sentia Não uma satisfação Que eu devia para ele Mas atualizar o cara Que me apoiou E que acreditou em mim E tal Das minhas decisões E tal Uma coisa mais de camarada mesmo De amigo E marquei de tomar um café com ele E aí Ele falou Pô, tá, legal Me explica aí Eu falei Eu tinha um manager russo Mas aí ele falou Que ia me assinar um tal contrato Aí acabou que ele não tinha grana Aí ele falou É, esses russos aí Nunca confio nos russos Caraca Ele tira umas do além Mas já tem umas russos Não Não confia E aí cara Ele virou para mim E começou Mas e aí O que você vai fazer agora? Eu falei Eu estou terminando o supletivo Que eu preciso Eu tenho um diploma Entrevista de emprego Do Bruno da McLaren É isso que você vai fazer Terminar o supletivo Eu nem era uma entrevista de emprego Eu quero entrar em uma faculdade E eu quero arrumar um emprego Aí ele Mas você quer trabalhar com o que? Eu falei Não sei Não tenho uma formação em nada Eu quero trabalhar com qualquer coisa Eu quero começar a trabalhar Para ver o que eu gosto também Eu não tenho essa experiência Eu tenho experiência de corrida Mas acho que a experiência de corrida Que eu tenho Dá para eu traduzir ela Para o mundo dos negócios Aí ele E Você teria interesse em trabalhar aqui? Se eu tivesse alguma coisa assim? Neurobike? Aí eu falei Caraca Aí eu vi que estava Numa pseudo entrevista de emprego Que merda Que eu falei que ia fazer um supletivo Puta que pariu Não Essa era a verdade Aí eu falei Claro Vamos conversar Beleza Eu estou vendo umas coisas aqui E tal Não sei o que Vamos falando aí Já era a McLaren As coisas que ele estava a ver Então Provável Mas ele não me falou Até hoje Ele falou Vamos falando aí E tal O vamos falando é muito horrível Beleza E aí ficou o vamos falando Que eu não sabia o que fazer Pô, eu mando mensagem para ele Não manda Não sei o que Eu mando uma mensagem Um e-mail e tal Perguntando se podia marcar Que, enfim Passaram umas semanas Aí eu fui numa corrida em Interlagos E Eu nem sabia que ele estava correndo Eu fui com outro amigo meu E aí encontrei com ele no box Aí ele me olhou no box assim Oh Não esqueci de você não, hein Tô pensando lá Vou te ligar E tal Não sei o que E aí ele me ligou Na semana seguinte E falou Vem tomar um café aí Ele falou Seguinte Eu acabei Ninguém sabe Mas eu acabei de assinar Para trazer a McLaren para o Brasil E aí eu acho que Teria uma oportunidade Para você trabalhar Aqui dentro Nessa operação que eu estou trazendo Só que assim É Tem que falar com os caras lá de fora Tudo que a gente faz aqui Os caras tem que aprovar Me manda teu currículo em inglês Aí ele falou Até te copio no e-mail Aqui é preto no branco Tudo transparente Aquele jeitão do Henry De sinceridade e transparência E falou Tá bom Vou te mandar meu currículo aí Então a gente vê Vamos ver o que os caras lá fora falam E ver se dá para encaixar alguma coisa Aí eu falei Beleza Aí ele virou para mim Cara Mandei meu currículo traduzido para ele E ele sumiu Não te copiou no e-mail Não Ficou umas semanas assim e tal Aí do nada ele me liga Ele me manda uma mensagem Meu Aquele O que você vai fazer dia 23 e 24 de agosto Meu Deus Faz dois Falta dois meses para isso E era tipo Quando isso? Uns três meses antes Não Faltava tipo Umas duas semanas Para o 24 de agosto Não sei o que Nada De 2017 Eu falei Nada Ele É Eu sei que a gente ainda não conversou Sobre nada e tal Mas tem um treinamento Da McLaren no México Você topa aí Mas eu vou trabalhar na McLaren Tipo isso Ele falou Eu sei que a gente tem conversou Mas eu preciso mandar alguém Você topa aí Eu falei Topo Vou Então demorou Ele comprou minha passagem Me enviou a passagem Não sei o que Eu sei que é do hotel Tal, tal, tal Cara Fui Para o México O que os caras perguntaram Você vai ser o que Eu não sei Eu não sabia nada Só que é o seguinte Nessas duas semanas que tinha Da viagem Ele falou Ó A Angela do RH vai te ligar Porque aí você passa uns cinco dias Aqui na Eurobike em Ribeirão Preto Para você dar uma olhada na empresa Passa pelo setor E tal Não sei o que Eu falei Beleza Então uma semana antes de eu ir para o México Eu fui para a Eurobike lá em Ribeirão Putz Conheci Showroom Na época tinha Land Rover Tinha Audi lá BMW tem até hoje Tinha Porsche Vi RH Fiscal Financeiro Vi a empresa inteira lá E as pessoas me falaram Que legal Você está entrando na Eurobike Não sei Você vai fazer o que E eu não podia falar da McLaren Também Porque não todo mundo sabia Na Eurobike Então não sei A galera me olhava assim Ele só me chamou para vir aqui Aí beleza Fui lá para o México Cara Fiquei alucinado na McLaren Porque a marca é muito legal Eu não conhecia profundamente Sobre Esse mundo de Carros super esportivos E carros Os hypercars Então comecei a dar uma estudada Comecei a conhecer mais A Ferrari Lamborghini E a McLaren Ver quais os modelos E Me apaixonei pela filosofia da marca Eu já era apaixonado por BMW Eu não conhecia os supercars E os hypercars Eu conhecia os BMW E aí Cara Depois voltei Vim conversar com o Henry Aí ele E aí Nem conversamos Você gostou da empresa Foi em Ribeirão Eu falei gostei E você gostou da McLaren A marca é legal Eu falei é legal Você quer trabalhar aqui Eu falei eu quero Mas não falou do que ainda Não Ele falou o seguinte Aí ele falou Mandei teu currículo lá Para os caras da McLaren Eles gostaram que você foi piloto Mas você é muito novo E não tem experiência Com negócio de concessionária E com importação Então Eles falaram que você pode ser vendedor Eu vou ter que contratar um gestor Estou vendo aí Algum diretor Um gerente Mas a gente vai vendo aí E isso era setembro A loja estava Setembro de 17 E a loja estava prevista Para abrir em janeiro de 18 E quando a gente conversou em 17 Foi Sim Então Mas era setembro de 17 E ele pegou Não Foi no início de 18 Que a gente conversou Mas enfim Por ali Final de 17 Início de 18 Aí ele pegou Ele falou Eu falei Não Quero trabalhar aqui E tal E aí eu falei para ele Quando eu começo E aí ele falou Ué Não sei A loja abre em janeiro de 18 Estamos em setembro Quando você quer começar Eu falei Quero começar amanhã Mas a loja abriu quando Depois Atrasou Abriu em maio Mas ele falou A loja abre em janeiro Estamos em setembro Quando você quer começar Eu falei Quero começar amanhã Ele Mas não tem nada para fazer Eu falei Mas deixa eu ficar aqui Eu pego Eu abro o computador Vou estudando os modelos Se precisar ajudar na Audi Na BMW Eu ajudo E tal Não sei o que Ele falou Tá bom Vou mandar um e-mail para a RH Amanhã você começa Falei beleza Aí eu ficava lá No escritório do marketing Peguei um cantinho da mesa Lá no marketing E aí Quem esse cara É o cara que o Henry Contatou para o McLaren O cara do Henry Contatou para o McLaren O mal-morado do canto Aí começou a virar É o Bruno da McLaren É o cara da McLaren É o cara da McLaren Aí as coisas que não eram de venda Porque teoricamente Era só vendedor Não tinha ninguém para fazer Não tinha nada Para ninguém para fazer Era o Henry que estava fazendo tudo Meio sozinho Do jeito dele Do jeito dele E aí começaram a passar Ah bro Você quer o cara da McLaren Eu falei É Ah então tem tal coisa aqui Não sei o que Meu começou a cair umas coisas No meu colo Aí eu comecei a fuçar Fuçar Eu virava Eu entrava Na sala do Henry Falei Henry Me mandaram isso aqui Não tem a ver com vendas Mas posso ver Posso ajudar Ele pode Pode ajudar Não sei o que Graças a Deus Você vai ser lá para mim Aí o Henry Cara começou a ver Que eu estava ajudando todo mundo A fazer as coisas da McLaren Ele começou Tem esse negócio aqui Começou a me passar Tarefa tal 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 E aí apesar do teu cargo De vendedor Quando eu vi Eu estava praticamente Gerindo O negócio Com a ajuda do Henry Claro mas gerindo E aí uns dois meses Antes de abrir a loja O diretor lá de fora Veio da McLaren Eu já tinha tido contato Com a McLaren lá de fora Os caras começaram a me conhecer E pegar confiança Aí o diretor veio Na frente do Henry Na frente de mim E falou A gente quer que Os mesmos caras Que falaram que eu só podia ser vendedor A gente quer que o Bruno Seja o gestor E que vocês contratem Um novo vendedor Aí eu falei Ó Aí sim Aí sim E aí foi assim Que eu vim parar Na McLaren Fui parar na McLaren Olha que legal Cara Não é É uma história bacana Uma história legal Porque Pouca gente sabe Que a sua ideia Não era nem ser nada Na McLaren Não era nem saber Que a McLaren ia vir É exato Olha que legal Você vê que as vezes A oportunidade bate na porta Você tem que estar preparado As pessoas acham que Pô eu não tive sorte Não tive não sei o que cara E eu quis começar Eu falei amanhã Porque na minha cabeça Era assim Se a loja vai abrir em janeiro Mas eu tô na dúvida Com essas datas Não E eu vou ficar Não Mas se a loja vai abrir em janeiro E eu vou Esperar pra vir pra cá em janeiro Esse cara vai esquecer de mim Capaz ele esquecer que me contratou E era o mesmo escritório Que o Henry ficava Na minha cabeça era o seguinte O Henry tem que Vim aqui todo dia Ele tem que me ver Ele vai começar a lembrar Vai começar a cair Uma coisa em mim É lógico A oportunidade vem Pra quem fica Quem não arrisca Não petisca É isso aí Eu tô tentando achar um negócio aqui Mas eu acho que foi Cara As minhas datas Eu tô certo É setembro de 17 Mais ou menos A abertura é maio de 18 Eu só não sei quando Que a gente conversou Eu acho Eu tento achar Que essa desgraça Não deve estar dando pra ouvir você Você falando fora do microfone Eu acho que foi Vou corrigir você Depois de 15 episódios É Não é que eu tô Agora tô pensando nisso aqui Mas eu acho que foi Foi o final de 17 Ou o início de 18 Tipo o janeiro de 18 Porque já tinha chegado um carro Porque o Não chegou o carro em 17 Edu Porque tinha Aquelas tendo Eu tô vendo uma operação Tinha o Inovar Auto Não chegou o carro em 17 Tinha o Inovar Auto O primeiro carro foi janeiro de 18 A gente fechou sem carro, filho Então, mas a gente já se encontrou sem carro? Já Então deve ter sido no final de 17 Por aí Porque Quando chegaram os carros E prepararam os carros Foi o dia que a gente gravou aquele dia à noite E foi muito tempo depois da parceria Não, mas aqueles ali chegaram É Pra abertura Chegou muito antes Uma Uma laranja A laranja do A laranja Ia falar o nome A laranja 570 Coupé Depois chegou o 570S Spider No ano seguinte Ah, é verdade Em 2017 tinha chegado já o 570S Coupé Tem razão Pronto 1 a 0 1 a 0 Oi, fala uma coisa pra mim Até Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta polêmica aqui Não, hein Você já vai pras polêmicas? Tem perguntas sérias ainda Ah, não, vou falar de McLaren Ainda, calma McLaren Galera, todo episódio eu vou falar Se eu puder Tinha uma oportunidade Quando a R.M. chamou pra Ser parceiro da McLaren E eu falei que ele falou do valor Eu não lembro dessa história Não é bem assim Ele falou assim Vou poder contar minha versão depois O valor do Motor Grid é isso Eu falei, é isso O tanto valor era bom Que ele queria fechar com mais empresas do grupo Mas eu falei, não, não, não McLaren só, beleza Assinamos o contrato Passa-se os tempos Naquele período de 12 meses O cara do Motor Grid Fiz um negócio com o cara do Motor Grid Mas meu, eu não lembro Eu tô fazendo essa pergunta Sim ou não? Sim ou não? Sim Mas do jeito que você conta Eu não lembro dessa história assim Tá bom, ó Sim Fechamos Mas foi mais um carro Para o cara do Motor Grid Não, o Motor Grid sempre foi uma parceira Muito de sucesso da McLaren Ah, então vamos lá Eu sempre defendi o Motor Grid Da McLaren Ah, Eduardo Eduardo Aí Beleza, Eduardo Motor Grid tinha um valor X Esse aí é bom, hein Simbólico Baixo já Simbólico Aí esse cara veio na hora de renovar Eu falei, ó Sei lá, a gente não põe meta em contrato Não põe nada, né Ele já fez vários canetas marca-texto Para mudar um monte de coisa Chegou com um contrato desse tamanho Eu falei, não aditivo Discursar com você Porque fazer negócio com Henry é muito fácil Ele aprova tudo Ele não faz conta Ele não sei o que Ele não sei o que Não sei o que Não falei isso Falou Falou que é muito fácil O Henry faz conta Não, você falou que ele Não pode fazer negócio Com ele Ele não pode falar com ele direto Eu falei, mas eu não te conhecia Por isso que eu falei com ele direto A gente dava uma defendida lá É, eu falei, por isso que eu não falei com ele direto Ó, Henry Se você estiver assistindo Ele está assistindo Eu defendi o Henry Porque tem muito cara que chega direto nele Faz um carinho lá Ele fica com um pouco de dó Defendi ele, pô Por isso que eu não deixava falar Depois se arrepende, coitado Aí Mas é o seguinte Comigo, acho que ele não se arrependeu Com certeza não Aí Deixa eu te falar uma coisa Cheguei lá O Bruno vai renovar Ele me corta pela metade do pagamento Meu, eu não lembro disso Desculpa Tá bom, então caiu do céu A metade do pagamento Caiu Foi isso mesmo Foi Não A gente vai reajustar Aí eu tenho uma ideia melhor Ele queria que eu trabalhasse Pra ele ir em mais coisas Aí a gente vai diminuir Mas se você arrumar algum patrocínio Pra algum evento nosso Você é comissionado Eu falei, cara Mas eu não gosto de ser comissionado Não sou comissionado Ele, não Mas você vai ser Falei, tá bom Fui lá arrumei um patrocínio Não, mas isso eu nunca fiquei sabendo Você me contou Faz uns três meses isso Mas, cara, assim Ainda é uma parceria É uma parceria muito boa Com o Motor Grid Foi muito bom trabalhar Com o Bruno lá Espero que algum dia O Bruno se torne meu chefe De novo como era lá Não sei, a vida às vezes Pode Reservar surpresas Não, dá Às vezes passa É uma oportunidade Vai saber Mas, cara Falando da parceria Falando da parceria do Motor Grid Que é ser justo Falar sério e explicar Tem aqui Que ele cortou os pagamentos Tô fudido Pago mais O que pagava antes Não, mas, cara Inflação aumentou 300% Ele corta o pagamento Não, após a minha gestão Eu não vou falar nada Porque eu não sei o que aconteceu, né Na após a gestão O Rodrigão é gente boa Ah É Que bom Que bom que gostaram O seu pagamento pra cima Não, o Rodrigão ele 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 Isso é injustiça Ele vai Eles fez a justiça Olha, o Rodrigo Tô te defendendo, cara Desfaz a justiça dele Calma aí Não, mas a parceria do Motor Grid É claro que Qualquer gestor de uma unidade de negócio Precisa prestar contas, né Mas a parceria do Motor Grid Eu sempre defendi muito Porque, na minha visão Era a mais fácil De todas De justificar Porque, cara Muitas vezes você faz um evento de pista Gasta bastante grana no evento E assim Você pode vender um carro Beleza Não pagou todo o evento Pagou parte Mas aí Aquela parte que você não consegue Não é palpável Você aumentar a fidelidade A experiência É difícil você Quanto custa isso É muito difícil, né Mas a questão do Motor Grid, cara Era simples Quanto a gente paga o carro por mês Os carros que vendeu Com a ajuda do Edu E são membros do Motor Grid Eu chegava com essas contas Tipo, se o Edu fosse comissionado Chegasse aqui e falasse Eu quero comissão E ia ser mais caro Meu, não tem porquê Não assinar com o cara De novo, de novo, de novo, de novo E porquê você cortou, então Metade do pagamento Mas, enfim A gente tem uma clara E tem um assunto legal A gente recebeu o Fábio Castelotti aqui Deve estar assistindo a gente Muito obrigado Fábio Eu fiz uma pergunta pro Bruno Aqui na frente do Fábio E o Bruno falou Lá vem, lá vem Já Já se prepara Já Você ia falar se eu tô mentindo ou não É Você é sincero A gente vai fazer uma campanha de juramento Aqui antes de começar esse programa Ele falou que Ia conversar com o Fábio Pra ver se trocava Aí eu liguei pro Bruno Qual que era a situação? Trocar o escape de uma McLarencena Se fosse minha McLarencena É, com o Fábio na 6thweb Tá Aí E o Fábio sabia que você ia falar que não E você deu uma sabonetada Porque eu liguei pro Bruno no dia seguinte Aliás, não Estacionamento Isso aí mudou o programa Saímos do programa Eu cheguei pro Bruno Você não trocaria o escape da cena, né? Nógico que eu não trocaria É mentira? Ó Fala Mentira ou verdade? É verdade Isso é feio Tá vendo? Ó Não Mas é o seguinte Eu falei que eu ia conversar com o Fábio Não, isso que você falou Pra entender a proposta Isso realmente Você falou E aí eu não conversei Como é que eu vou saber o que seria a proposta? Isso que você falou aqui Vai lá Então Mas eu acredito Depois de conversar com o Fábio Nessa situação completamente fictícia Porque eu não tenho Não estou próximo de ter uma McLarencena Né? Tá bom Numa M2 Então Eu ia conversar com o Fábio Dependendo da proposta Eu ia pensar Mas assim Pelo que eu sei hoje O episódio com o Fábio foi muito legal Porque eu aprendi muito sobre o trabalho dele O trabalho dele é muito legal Cara Admiro Tanto ele Quanto O trabalho que ele E a equipe dele fazem lá Mas Mesmo assim Com as informações que eu tenho hoje Imaginando como seria esse papo Muito provavelmente Não trocaria o escape do M2 Até porque Eu sou o ranzinza do episódio Como você falou Depois de 20 minutos De muito barulho A válvula Eu gosto de um negócio mais calmo Fecha a válvula Pra mim eu gosto do barulho Da M2 original Tá bom Mas é um gosto pessoal Gosto é um negócio pessoal Se você gosta do seu escapamento Coloca o escapamento Quer shipar o carro Ship o carro Não vai pedir garantia Pra montadora Eu vou ficar com o meu carro original Muito provavelmente É isso aí Gosto é muito pessoal Gosto é muito pessoal Gosto é muito pessoal Gosto é muito pessoal É uma coisa muito pessoal mesmo Agora também tem outra coisa É Voltando nesse outro Está na minha hora De fazer pergunta Não escape É que eu não posso Eu não fiz a meada Escape carro O Bruno chegou do Isso é normal Nas parceiras do Motor Grid Chegou tal carro Vem filmar Chegou primeiro Fui 765 Laranja O Bruno chegou Legal Filma Aí chegou o cara De uma preparadora O Bruno já ficou assim Chegou o dono do carro Porra Não sei o que Perguntando o carro Ah já vou trocar o escape Vou fazer não sei o que Não é que o Bruno falou Uma coisa e ele evaporou Onde estava o Bruno na sala dele Ele falou Isso não é possível Vou tentar preparar o carro Isso não é possível Mas vai preparar o carro Por um escape Não Não é possível Depois vai ver Dá problema Vem pedir garantia Ah não Não Você lembra disso Lembro Não posso negar Não chega Vamos fazer umas perguntas Do Motor Grid Posso Minha vez Fazer perguntas Tá Bom Você já respondeu Que não imaginava Que o Motor Grid Se tornaria O que é hoje Eu não imaginava nem o Motor Grid Se tornaria o Motor Grid Mas Quando você Porque hoje O Motor Grid É a sua ocupação principal Sim Muita gente não sabe disso Ah o Edu deve fazer Algum trabalho Alguma coisa Ser o hobby dele Mas não É o teu trabalho A tua ocupação principal Sim Quando que você percebeu Que ele poderia vir a ser A sua ocupação principal E quando que de fato Ele passou a ser O seu trabalho principal Quando foi essa virada de chave Cara eu não sei dizer O ano Ou exatamente quando Mas foi quando eu vi Que eu não tinha tempo Pra mais nada Falei cara Eu só tenho tempo pra isso daqui agora Ou quando eu vi Que eu tinha responsabilidade Com algumas Marcas Que estavam começando A agregar comigo Tipo IWC Itatiai Aí veio o Gran Brasil Que você fala Cara É Eu tenho uma responsabilidade Nas mãos Que eu não posso deixar passar Então teve que ser um negócio Mais sério Então não Antes era uma brincadeira Antes Então levava na brincadeira Era um negócio Uma brincadeira Só que eu comecei a perceber Que envolvia vidas Tipo É uma pessoa de marketing Que fechava com mil Que era a cabeça dela Tava em jogo Tipo Pô se fechou um contrato Com o cara E aí Tanto que realmente Os primeiros parceiros Eram valores simbólicos Ai Eduardo Agora vamos falar De qualidade e sabor Sodier Doces A maior franquia de bolos Doces e salgados Como você sempre lembra Do país São mais de 80 sabores De bolos E mais de 350 lojas Em todo o Brasil Além de duas em Orlando Na Flórida Que você vai sempre lá Passar férias Com a Samir É todo ano né Sodier oferece uma variedade Incrível de opções Para todas as ocasiões E além Dos docinhos tradicionais Que são Brigadeiro Beijinho Brigadeiro de morango Cajuzinho Olho de sogra E bem casados A rede tem mais de 350 unidades Doces finos Doces finos Belgas e bombons Você sabia disso? Esse aqui é doce Doce fino Belgas e bombons O que não falta É variedade Para agradar A todos os palidades Hoje temos aqui os finos Camafel fondant Esse aqui a minha avó gosta Como é o Camafel fondant aqui? Não É um desses aqui O Camafel Mateu fondant Preciso chamar minha avó aqui Porque ela fala Que o doce preferido dela É o Camafel da Sodier Camafel fondant Camafel ao leite Trufinha Trufinha Esse que você sujou inteiro né Camafel fondant É tipo fondant Ah não Ó Trufinha aberta Qual que é o Camafel fondant? É facilmente Esse aqui Com a noz em cima A noz é o fondant Ó Camafel fondant Camafel ao leite Trufinha aberta De trufa branca Com geleia de damasco E trufinha aberta De creme de avelã Entre os belgas Temos o brigadeiro de pistache Intenso Ao leite E de frutas vermelhas Todos gourmet Já os bombons Temos de coco E de leite ninho Mas há outras Várias opções Tudo isso Com a qualidade do Sodier Que você já conhece Encomende aí Pelo app Da Sodier Pelo delivery Pelo iFood Ou pelo site Ou dá uma olhada No site São 350 lojas Espalhadas no Brasil Com certeza Tem alguma perto De você Eu fui pra Florianópolis Esse final de semana Tinha Sodier em Florianópolis Tem em todo lugar Então Não tem desculpa Pra não comemorar Aquele momento especial Com quem você mais ama A marca 100% brasileira Disponibiliza ainda mais de 80 tipos de sabores de bolos Como a gente falou Versões caseiras Uma vegana Além de uma linha Exclusiva de salgados Tem a linha Sem açúcar também Momentos que são mais felizes Com o Sodier Nosso podcast também Acesse aí www.sodierdoces.com.br Encontre a Sodier Mais próxima de você E faça já A sua encomenda E coma junto com a gente Enquanto você assiste O nosso podcast É isso aí Bom Não, eu ia fazer a pergunta Não, mas eu vou fazer uma agora Então tá bom Seguinte É O auge da nossa parceria Eu e Bruno A McLaren Chegou o McLaren GT Uma proposta da marca Onde Porra O brasileiro Às vezes não É isso que é bom O brasileiro É bom O brasileiro Às vezes ele não entende O propósito de algum carro Ele pensa A Ferrari Tem que ser V8 Não sei o que Tá mudando Você vê já Você não vê McLaren GT Mais em estoque Você não vê mais Aceitaram a primeira Ferrari V8 Agora vieram com a V6 Não dão um tempo de paz Pro ferrarista Não comecei a primeira Ferrari V8 Não, começaram a aceitar A Ferrari V8 Que é Não, sempre foi aceita Sempre foi aceita? A V8 sempre Não, você estava vendo VDO V12, V12, V12 Não, 355, 360, 430, 450 Tá bom Continua a sua teoria Isso O Fondan aí Vai Aí O Bruno Como vocês sabem Ele é muito bom do grupo Como vocês estão vendo Ele cortou o pagamento Meu, corta ali Corta aqui Faz conta aqui Aí o Bruno Planejou com a Viviane Lá da McLaren E o Moçamento da GT Viate Club Aqui Centro de São Paulo Contra a gastar de aluguel Clube de Santos Que fica em São Paulo Isso aí Um lugar legal pra caramba Muito Muito legal mesmo Aí O Bruno fechou Fechou com uma Uma agência Pra fazer esse evento Tá rindo, cara Fechou com uma agência E ele falou Cara, imagina se vende a McLaren GT No evento Pô, legal O evento Não sei se a McLaren ajudou A pagar alguma coisa do evento Não sei se teve alguma Não, nada Notificação Nada Então, beleza Vende a McLaren Se vende ela Sei lá Se paga o evento Coisa assim Fala uma coisa Esse evento Como é que foram os cálculos dele Desde a venda do carro Com as malas E desde o evento mesmo Como é que é organizar Pessoal, acho que é fácil Organizar um evento Em custo Um evento de lançamento Você que é muito centrado As contas bateram Foi tudo certinho Pão duro, segundo você, né É Não, ó Organizar um evento É Muito mais difícil Do que parece Inclusive Eu fui o primeiro A ficar surpreso Quando participei Da organização Do primeiro evento Agradecer aí A Vivi E toda a equipe De marketing Que sempre Participou da organização Muitas vezes A Andressinha Também Na época Trabalhava na Eurobike Mas vinha ajudar Nos eventos Da McLaren E aí, assim A gente tinha um orçamento Pro ano inteiro Que compreendia Quais carros iam ser Vendidos Quanto ia entrar De pós-venda Quanto que a gente Investia em marketing Quantos eventos A gente ia fazer Quantos desses eventos Eram lançamentos E o GT Como era um Novo conceito Uma nova proposta De modelo Da McLaren A gente tinha Sabia que ia ser Um evento mais caro A gente tinha que investir Para começar A culturar Os clientes Potenciais clientes Entusiastas Da marca Nessa nova proposta E a gente estava disposto A fazer um baita evento E tinha separado E fizeram Parte legal Claro, com certeza E foi Só que é o seguinte Eu cheguei Para a Vivi E para a agência De marketing Agência de eventos Ó Eu posso gastar Até X Qual que é O evento Que vocês conseguem Entregar para a gente E que a gente consegue Fazer aqui juntos Gastando X Ok Veio evento Foi indo Fizemos o evento Vendemos o carro Teve a questão das malas Assiste o Que episódio foi Que a gente contou isso? Fanin Então assista aí O episódio do Fanin Que tem a história das malas Mas vendeu o carro Tinha designer da McLaren Executivo da McLaren Estava aqui Falando sucesso Aí eu cheguei No dia seguinte No escritório Uns dois dias depois Que a gente vai ver As contas Como é que foi o evento Vamos ver O final das contas Aí e tal Você teve alguma extra? 2X Não, não foi 2X Gastou o dobro Mas você não tem planejamento? Tenho Como é que você deixa? Não deixei Chegaram várias Ah, isso aqui teve um extra Teve um extra Teve um extra Teve um extra Chegou a extra de imposto Ah, teve extra também Porque a proposta Que eu passei X Era líquida Não, era tudo Que eu podia gastar Aí além do negócio Dos 2X Que gastou muito mais Do que eu deveria ter gastado A agência ainda chegou pra mim Não, mas tem esse acréscimo de imposto Eu falei E por que que é problema meu? O imposto que você paga Você joga pro cliente seu imposto? Joga Mas já vem Já coloca no teu preço Não vem Depois, ó Meu preço é tanto Depois teu tanto de imposto Eu acho que a gente tem que dar Direito de defesa Do Boca de Piano O Boca de Piano É O Boca de Piano Nosso amigo Nosso amigo Não, ele é gente boa É gente boa Gente boa, amigão Só fiquei muito Boca de Piano Fiquei muito bravo esse dia Muito bravo Mas agora ele nem lembra mais Aí a gente é amigos Isso E vamos ver, né Qual Foi a primeira venda Na McLaren Qual foi a venda na McLaren Que você mais vibrou? Falou Cara, que venda? É Teve uma venda Que o Não tinha vendedor ainda na McLaren Não tinha o Anderson Era muito difícil É verdade No começo não tava o Anderson Não tinha o Anderson Era muito difícil Porque eu tinha uma série de outras tarefas Pra fazer Que eu precisava me concentrar Precisava falar com a fábrica Com a montadora e tudo E ao mesmo tempo Eu precisava vender Obviamente Só que vender Não é fácil É Muita gente pode achar Que esses carros de luxo aí McLaren Ferrari Vende sozinho Meu, vende nada É um trabalho do caramba Do caramba Do caramba E eu não tinha muito tempo Pra fazer isso E sinceramente Não acho que seja Uma grande qualidade minha Se precisar vender Eu vendo Entendeu? Mas com certeza Não sou o melhor O Anderson É mil vezes melhor do que eu E a gente formou Um time muito legal juntos Mas não tinha o Anderson ainda E aí um dia chegou Mas a gente sempre aprende A nunca subestimar Nenhum tipo de pessoa Que entra na loja Exato Então um dia chegou Uma pessoa na loja Com um Hyundai Um Hyundai Aquele mais chiquezinho Assim Um Azera Azira Um negócio assim Azira, né Chegou Estacionou um Azira lá Tal, tal, tal Preto Meio sujo Não era o último modelo E desceu E desceu um senhor Um senhor do carro Que já devia estar Nos seus 70 e poucos anos Calça jeans Uma camiseta básica Com o oclinhas Que tinha aquela Aquela cordinha E um tênis tipo de Corrida da Mizuno Da Asics Sei lá E aí Veio Tá Ah, queria dar uma olhada Nesse 570 Nesse 570 Beleza Vem e tal Mostra o carro Tal, tal, tal Mostrei o carro inteiro Pra ele Não sei o que E aí ele pediu Pra sentar no carro Peguei, abri a porta Sentei Aí quando ele tava Dentro do carro Ele me solta assim É Eu tô em dúvida Entre essa aqui E uma huracã Aí eu falei Opa Será que o cara É quente mesmo? É Aí ele sai do carro Não sei o que E Virou pra mim Ele foi muito honesto comigo Ele falou Olha só Eu demoro Muito Eu vou vir aqui Umas 5 vezes ainda Vou ligar pra vocês Vai conversar Eu demoro pra decidir Tá bom? Mas tá bom Então beleza Prazer em conhecer Entrou no carro dele Você botou fé no cara Desde cara ou não? Cara Eu não botei Mas assim Eu tava curioso Eu tava aberto Não falei Nem que sim Nem que não Foi um dia seu de bom humor Todos os dias de bom humor Tá Aí Tô com meu telefone fixo Eu dei meu cartão pra ele Tio meu celular E tio Tio meu telefone fixo Entendo Ah Aqui é fulano Fui na loja outro dia Não sei o que Aí eu falei Ah que legal Tal Mas é viável Ah Não sei exatamente Como é que é Mas enfim Ele falou Você tem a Você falou que você tinha um carro desse no porto Tal né Eu falei Tem um Spyder Que ele criou Conversivo Ele criou o Spyder No porto Ele me manda a configuração desse carro Por gentileza Aí eu falei Tá bom Mando sim Ah beleza Anotei o e-mail dele e tal E desliguei o telefone E esqueci Vender é uma arte É só você não esquecer Aí Você tem TDAH? Tenho Ah tá Aí no dia seguinte Ele me ligou Falou Você não me mandou o e-mail? Eu falei Caraca Esse cara aqui Ou ele tá me enchendo o saco Muito enchido Ou ele quer mesmo o carro Desculpa Tal Não sei o que Eu tinha esquecido mesmo Mandei pra ele a configuração Aí passou uns 3 dias E nada Não não Aparece o cara na loja de novo Com dois papéis impressos Senta Tudo bem Você pode falar Ah Bruno Posso Senta ali Na mesa Coloca os dois papéis Olha só Eu tinha visto esse carro aqui Que é esse que você tem no showroom E você me passou a configuração E tem esse 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 opcional Esse que você me passou Que tá no porto Tem esse opcional Que é diferente Esse aqui Esse aqui Qual que é a diferença deles Meu Ainda bem que eu estudei Esse negócio Antes Porque o cara Tava assim Ele tinha feito O dever de casa dele Estudado Veio tirar as dúvidas Do que ele não tinha mais Achado na internet Aí beleza Aí ele chegou Tá legal Obrigado Eu tenho Um Porsche Turbo S E eu tenho Uma 458 Eu vou trazer Eu queria colocar Um desses carros na troca Provavelmente o Turbo S Só que até Eu nunca tinha visto o carro Tá Não sei o que Ah tá legal Traz ele aí pra gente avaliar Na época não era que esse mercado A pó pôr na troca A gente quer estoque Não Naquela época Meio de dinheiro E eu não tinha experiência Assim Não era eu que avaliava carro Tinha que chamar alguém Pra dar uma olhada Não sei o que A gente provavelmente chamou o Marco Não Não era nem o Marco Não era o Gustavo O Gustavo O Gustavo me pegou E me conectou A gente vendeu esse carro A gente repassou esse carro Na época Pra uma loja da Avenida Europa Uma loja da Avenida Europa Porque enfim Eu também era muito cru Né Tava aprendendo tudo Do zero E aí Passou uns dois dias Me chega o cara Com um Porsche Turbo S branco Aí eu coloquei fé pra valer Falei opa É O cara tem os carros mesmo Porque assim Você sabe Vem muita gente Contar muita história na loja E que faz o vendedor Perder tempo E tal E apesar do cara Ser super educado Tal 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 Eu não duvidei do cara Mas você também não fica colocando Hoje tá mais difícil Por exemplo o Anderson Hoje você tem muito mais experiência O Anderson A primeira vez que ele entrou Na loja Na primeira semana Eu já mostrei uns caras Que eu falava Né Ele falou Esse aqui não vai comprar Ele falou Esse aqui tá Fica Tem toda a golpe E não sei quem Não sei o que Esse aqui faz quatro anos Que passa na Ferrari Então eu falei Caraca Eu perdi tempo com esses caras Ele já me salvou de várias Não é isso cara E você vê Puta Esse cara é novo Primeira coisa que você vê Porra Grupos em comum Nenhum Então eu vou ter que puxar Não Eu não tinha nem grupo Do Motorgrid Não tinha nada Nessa época aí cara É Você nunca gostou dos grupos Do Motorgrid Não Mas digo Você pediu pra sair dos grupos Era muito Suma Muito cru Aí Você vê o cara Não tá em grupo nenhum Só porra Vê não sei o que Vê não sei o que A gente tem muitos métodos De ver Os negócios da pessoa Mas Cara imagina Isso daí Sei lá Antes de Whatsapp Instagram Era a cara Que tomava tempo mesmo Punk Aí eu cheguei Ele falou Beleza Avaliamos o carro Não sei o que E aí Fomos chegar no preço Tal 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 E ele sentou pra negociar Foi aquela negociação Tal Ainda muito contato com o En Ó En O cara mandou tanto Ele não Não dá pra fazer Tal Sobe 50 Não sei o que Tal 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 Porque a margem é apertada É apertada Aí chegamos num acordo Beleza Fechou Eu falei Caraca Fechou Ele pegou Me manda conta aí Que eu vou mandar um pedaço Pra fazer o sinal Aí o resto eu mando amanhã Aí tudo começou a correr Tipo Era de verdade mesmo Pegou Cantou o sinal Mandou o restante Tal 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 E a gente Caraca Da hora Vendi Mas a parte emocionante Dessa venda Na verdade Vem agora Não foi a questão Da venda em si E aí Beleza Faltava lá O finalzinho do pagamento Ele mandou E na verdade O seguinte Era um cara De 70 e poucos anos Que tinha Já 458 Turbo S Me contou Depois A gente foi batendo papo Que já tinha tido Vários carros Era um cara De sucesso Que teve uma empresa De sucesso Conquistou um monte de coisa Na vida E chegou no final da vida E com várias No final Tem bastante vida ainda Mas já está com 70 e poucos anos O cara está Muito feliz Você falar que ele chegou No final da vida Não Mas está aí É um senhor Bem sucedido E Um cara desse Não tem muito mais coisa Para conquistar Ele já conquistou Então Aí Beleza Ele chegou Faltava ele mandar 50 mil reais E ele tem o carro até hoje ou não? Não Mas ele foi um dos que mais andou Ele descia todo final de semana Para a praia Caramba Ele foi a primeira McLaren Mais rodada Que eu vi das primeiras Assim Todo final de semana Ele descia para a praia 570 Spider Ele pegou Que legal E aí ele chegou A gente tinha marcado De ele pegar o carro No sábado E aí Faltava ele mandar 50 mil Na sexta-feira Que ele ia mandar Aí ele pegou Mandou na quinta Uns 50 mil Não sei o que Aí ele chegou Me ligou na sexta-feira E falou Bruno Tá tudo certo Para amanhã? Aí eu falei Tá O carro tá pronto Ou você já apagou Tá não sei o que O carro tá pronto Aí ele O carro tá pronto E era sexta né Aí eu falei Tá Aí ele Eu posso pegar o carro Agora Eu falei Pode Vem aqui Ah então calma aí Que já já tô aí Pegou um táxi Veio E ele chegou E desceu do táxi Eu fui lá Abri a porta pra ele Enquanto a gente Tava caminhando Que o carro tava Na oficina Lá no pós-vendas Pra fazer entrega técnica Tal Passamos pelo showroom E aí Tava caminhando Um do lado do outro Ele vira pra mim E fala assim Cara Tô parecendo uma criança Meu Nem dormi ontem Aí eu Aí eu parei Eu tinha pensado Poxa o cara Com setenta e poucos anos Bem sucedido Bem sucedido Já teve tudo quanto é carro Eu trabalho Com Um assunto Com uma coisa Que fez um cara Desse Que praticamente assim Não falta mais O que ele conquistar Não dormir E ele tá se sentindo Uma criança Eu falei Cara Que emocionante Cara Que animal Que animal Que animal É você fala Como deve A vida de alguém Por alguma coisa positiva Isso é legal Que animal Isso é legal Faço outra Ou você tem alguma aí Eu tenho alguma pra você Então vai Polêmica essa Que agora começaram A me perturbar Com ela Eduardo Como funciona A aprovação De novos membros Do Motor Grid É muito complexo Pra ser falado Em um podcast Então dá um resumo Você entra No nosso link Da bio Escreve seus dados Fala no microfone É truque Você entra Não sei o que Você Escreve seus dados No link da bio E cara A gente recebe Mais de 2, 3 mil solicitações Por mês E a gente analisa Uma a uma Tudo bem Se o cara Sei lá Puta É um grupo de carro Tornando de você falar Puta não tem o carro No momento Não vai entrar Não tem como Então Tem que ter um carro Tem que ter um carro Não precisa Você precisa ser indicado Por alguém do grupo Se você for indicado Por alguém Talvez você fure a fila Entendi Mas não necessariamente Você precisa Hoje em dia Não porque o cara Pode não ser indicado Mas a gente busca a indicação Alguém conheceu ele Entendi Alguém conhece ele Puta mas eu não conheço Ninguém do motor Que a gente puxa Entra na rede social Do cara O cara não tem rede social Fala Cara Não conhece ninguém Putz O que ele é Ribeirão Preto Putz Chama 4, 5 amigos de Ribeirão Não conheço Não conheço Não conheço Fala Caramba Vê o nome do cara Tudo certinho Não tem E não tem um tempo Não tem um tempo estimado De espera A gente está acelerando A gente está acelerando A gente vai acelerar E quem no final Tem o voto final É a Samanta É a Samanta Então pessoal Sigam aí no Instagram Da Samanta Mandem direct pra ela Comentário nas fotos Hashtag e tal Porque é ela quem aprova Ela quem aprova Todos os membros Do Motor Grid É isso aí Se ela falar não é não Então é isso E se ela falar que ela não aprova É mentira É mentira É isso Muito bom É Teve algum negócio Que você arrependeu De ter feito Algum carro Falou Puta Esse carro Por esse preço Cara Teve Teve Uma 720 preta Não Essa eu não arrependi Porque estava difícil Não sair do estoque Essa eu não arrependi Não Qual Foi o seguinte Logo no começo Da pandemia No comecinho da pandemia O que aconteceu Muitos dos carros De concessionária Ficaram baratos Entre aspas Principalmente Comparando com lá fora Porque o dólar subiu muito Mas o que acontece Um carro de concessionária O concessionária não sofre A alteração cambial na hora Porque a montadora Que é quem importa Os carros pro Brasil Não muda a tabela de preço Toda hora Ela faz mudanças De meses em meses E acabou O dólar subiu tão rápido Que ficou sempre defasado Negócios de importação Como o McLaren Como o Ferrari Como o Aston Martin Etc Cara Cada carro que você vai tirar Do porto Sofre Então a gente já começou A ter o nosso estoque Que tava no porto Ouvindo Muito mais caro Os preços começaram A ficar malucos E no início Início Todo mundo ficou Muito apreensivo E segurou Antes de ter aquela coisa De putz Não viajei Preciso aproveitar a vida Não sei o que E começaram a gastar em carro Teve um período antes Que ninguém gastou em nada Não Um mês assim Vamos chutar alto Um mês Um mês Bem no iniciozinho Um mês de seca Cara A gente se viu Numa situação Que assim Precisava vender Porque era uma situação De emergência Precisava fazer um pouco De caixa Os bancos cortaram A linha de crédito Era situação de emergência Pra todo mundo Banco entrou em emergência A gente entrou em emergência Enfim Nós vamos cobrar o cara Que deve Mas ele não vai pagar Então a gente não vai receber É maluquice O cara muito rico Vai ficar muito mais rico O dinheiro dele vai valer ouro Que ninguém vai soltar dinheiro Só que foi ao contrário O dinheiro não ficou valendo nada Cara A gente pegou E começou a tirar Quem são as pessoas Que estão dispostas No meio dessa crise Ou estão ganhando dinheiro Não é errado assim A roda gira Muita gente ganha dinheiro Na pandemia Então Muita gente Alguém chorando Alguém vendendo lenço E a gente precisava Vender o estoque Pra pagar a janta E As 570 Então A gente vendeu Né O Anderson vendeu Com Eu dei a missão pra ele O Anderson relutou Ele falou Cara A gente vai destruir O valor da marca Não sei o que Que eu falei Meu tem que vender Tem que vender Barato Barato Pega custo Não sei o que Ele falou Poxa Mas eu Vou ser um mal vendedor Você não fala que foi um erro seu Você fala que foi um Arrependimento É um arrependimento Porque foi uma estratégia Assim Com a informação que a gente tinha Ninguém sabia o que ia acontecer Cara Então assim Foi a coisa Eu virei pro Anderson Eu falei Anderson Eu tô te dando Eu tô dando uma missão Pra gente Que é uma situação de emergência Então se você vender esse carro No preço que eu tô falando Que é abaixo do que a gente gostaria de vender Mas nessa situação aqui Eu não vou te achar um mal vendedor Pelo contrário Eu vou te achar um puta vendedor Porque Eu te dei uma missão na mão E você pegou E entregou a missão Que é o interesse da empresa Beleza Aí o Anderson pegou Virou a chavinha Saiu correndo atrás de cliente Achamos um cliente Só que a gente vendeu assim Um 570 GT Lindo Seminovo Do estoque Vermelho Seminovo Do estoque Putz Muito barato 1,5 Não lembro Ah lembra sim meu Mas era mais ou menos isso aí Mas era mais ou menos isso aí Era um portfólio Não lembro né Mas não era Não era muito barato Cara Mas o que aconteceu Com a Q30 0 era 1,900 Mas o que aconteceu Um mês depois Explodiu Todos os carros subiram muito de preço Só que mesmo subindo de preço Todo mundo começou a comprar Muito Então dê um arrependimento Tipo Cara Se meu pânico não tivesse durado Mais 2, 3 semanas É injusto falar isso Mas hoje Se eu olho pra trás É uma venda que eu me arrependo É a primeira que vem na cabeça Assim fácil Boa Até a pergunta do super chefe Então isso daí Valeu E aí tem alguma aí? Eu tenho Isso tá aqui Um membro do motor grid Pode ser expulso? Pode Já aconteceu? Conte o caso Putz Conta um caso aí Cabeludo Cabeludo Expulsão cabeluda Do motor grid E fala nomes Tô brincando Não Eu posso falar Tem uma que é muito grave Tem uma que é muito grave Que a gente expulsou o cara Tem algumas expulsões que Mas você vai falar ou não? Vou Tem umas expulsões que é tipo Ah Tá fazendo Besteira na estrada Ou tá Só um parêntese Qual que é esse aqui? Esse aqui Parece ser goiaba Isso aqui é espetacular Parece ser goiaba É Então É Vou falar desse caso mais sério Que veio na cabeça agora Teve alguns também De Cara que Quer Se achar mais que o outro Um cara tinha comprado Uma Lamborghini na época Uma Superleggera Dois anos de uso na época Um tinha comprado Um Aventador Zero O cara chegou Ah meu carro novo Tal não sei o que Postou Todo mundo parabéns 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 Do grupo Um cara chegou e falou assim Faça que nem Próxima vez Faça que nem eu Compre zero Eu falei Cara Asterisco Esse cara Soltou a segunda Outra pessoa Assim depois de uma semana Terceira Falei tchau Mas eu tenho um Aventador Eu falei Tá Mas atrás do Aventador Tá você Desagregando tudo O clima de amizade É isso aí Gente boa Tinha falado Tinha sido vítima De sequestro Criação do grupo Tá Não sei o que Até acredito Eu não sei O cara Baixo do dedo da cabeça Aí ele mandava Umas coisas estranhas No grupo sempre Umas coisas que a gente falava Cara isso não pode Isso não pode Não vou lembrar agora o que Mas era coisa besta Aí levava uma advertência Levava outra Tipo escola Cara Tem que fazer escola Aí do nada O cara chega Visitei tal loja Em tal lugar Pedir pra vendedor Atender E filmou Filmando tipo O corpo da vendedora Eu falei Eu pedi pra entrar no carro Pra filmar A bunda dela Não sei o que E pandou o grupo Nada a ver com o clima É o motogrid E na hora É muito grupo Só que na hora Como aquele cara Já ficou no nosso carro Esse cara no meio pinel Eu vi o cara mandando Tô em tal loja Visitando não sei o que E ele editando E apagando Editando pra não digitar Falei que esse cara Não ia perguntar alguma Quando ele mandou Isso tinha na hora O cara ainda me ameaçou Falei Você pensa que você é quem Papapá 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 Então é o fundador Dono do motogrid Organizador né Pelo menos Eu falei cara Você não pagou nada Pra estar aqui A gente não cobra matrícula Não cobra inscrição Não cobra mensalidade Não faz nada Então Seguinte Não tá mais Não é o que a gente quer Não é o nosso perfil E você tem que estar muito feliz E detalhe Se eu não me engano Alguém conhecia a vendedora E falou Edu eu posso encaminhar O vídeo pra vendedora Eu falei deve Encaminha E ela toma as medidas Que ela quiser Expulsão Foi um bem grave Porque cara Uma coisa muito legal Do motogrid Que eu sempre gostei Sempre possibilitou Na época que eu estava Na McLaren De sermos parceiros É esse clima de família Meu Tem esposa Namorado Namorada Filhos Cara Vem a família É um clima muito gostoso Você tá ali com os carros Que é a paixão Que une todo mundo Hoje tem Outras paixões Que junto com os carros Tem os pets Então vem a família Com os pets Cara É um clima muito delícia Cara Isso é uma coisa que Não deve ser estragada nunca Você já brigou Com um cliente Na McLaren? Tipo Esse cliente eu não falo Cara Esse cliente eu não quero falar Já briguei Já Por que? Já Um só ou mais de um? Mais de um Mais de dois ou menos de dois? Não Acho que foram os dois Mas no final O que acontece? Apesar de eu Ser meio Esquentado De vez em quando Eu melhorei muito Melhorei muito Eu já sou mais calmo Mas mesmo durante Esses momentos De estresse Ou que eu ficava Esquentado Ou alguma coisa Eu procurava O mais rápido possível Me concentrar Que não era o Bruno Que estava falando Era na verdade Um executivo Da McLaren E que a minha voz Acabava sendo Uma representação Da McLaren E na época do grupo Eurobike E hoje o UK Motors Então não podia misturar Essas coisas Com alguma questão Não era nem pessoal Você arrepende De alguma briga Com o cliente Na verdade Eu não me arrependo Dos motivos Porque eu estava sempre Defendendo a empresa Mas talvez A forma com que Eu posso ter falado Ou a falta de paciência Entendeu Que era Era sempre por isso Era muito defendendo a empresa Tem um monte de cliente Que Um monte não Alguns clientes Que acabam Forçando a barra Que são muito difíceis De conversar Que acabam fazendo O vendedor A equipe Todo mundo perder tempo Entendeu Todo mundo se estressar Vem Vem com um amiguinho Na loja Brincar de fazer proposta Pra achar que é machão Dar a palavra E volta atrás Então assim Essas coisas que Lesavam a empresa E consequentemente O trabalho que a gente Estava fazendo Me deixavam Puto E muitas vezes Eu não tinha habilidade De esconder isso Mas logo procurava Engolir O sapo Voltar atrás Porque não era A minha voz Só tinha toda uma Então você não se arrepende Que você está defendendo a empresa Não Eu não me arrependo Me arrependo talvez A forma com que eu tenha falado Algumas coisas Não foram muitas Mas sim Poderia ter talvez Gerido de forma diferente Mas não O motivo Não Bom Você tem alguma aí? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho algumas Oh Calma Oh Hoje As montadoras Ou os concessionários Parceiros Algumas vezes Acabam emprestando carros Para você Isso Para você pegar E ficar Fazer propaganda Ver como é que é o carro Para você também Falar para os membros Para os amigos Se o carro é legal De fato ou não Uma coisa que sempre foi Muito transparente Você gostou do carro Gostou Não fica contando história Mas você lembra Qual foi o primeiro carro Que te emprestaram E quem que te emprestou Para esse fim O Fanin O Fanin A GL63 Mas Que vendeu no blog Isso Só que Vamos ser mais Tentar pegar Sua pergunta Mais profunda Assim Montadora Cara que eu não tinha Relacionamento nenhum Chegou pelo Motor Grid Christian Marksen Que hoje tem agência E carbono Ele era PR da Audi E eu Despretenciosamente Mandei um e-mail Para a Audi Olha só É duro Meia hora depois Toca meu WhatsApp Ô eu sou o Cristian Acabei de receber Seu e-mail É A gente fica perto Do Shopping Burumbi Você já almoçou? Assim Que da hora Falei Cara não Não almocei Então passa aqui Não sei o que Ah beleza Fui lá Conheceu Falei do Motor Grid E tal Fui embora Voltei Ele me chamou Para ter uma reunião Na Audi Fui para Audi E tal Não sei o que É E ele falou Vai de táxi Falei tá bom Vou de táxi Beleza Cheguei lá Fui embora de RS7 Caraca Que animal Não Fiquei Duas semanas de headset Daí depois Muito tempo depois A Audi A época do Cristian Eu ficava com mais carro Porque ele não tinha Um funcionário parceiro E ele queria deixar A Audi em evidência Dentro do grupo Eu lembro que tinha Um RS5 Cinza Da Audi Que Eu fiz a cagada De falar pro Cristian Pô o carro é legal Não sei o que Não sei o que Dele é né Eu falei é Porra bacana Pena que é rodízio dele Se não tinha vindo com ele hoje Ele tá com você? Ele tá faz uns 6 meses Você tava brincando? Ele eu preciso do carro Eu falei Você achou que tava o carro meu? Faz uns 6 meses Essa foi boa Cara Qual que é o maior desafio De gerir um grupo De quase 3 mil Membros? Cara Eu vou te falar que O que todo mundo deve achar Gerir vaidade Mas não é Porque o pessoal Já entra lá sabendo Como é que funciona Então eles não tem Essa vaidade lá Você acompanha Você sabe Até porque Quem tem isso Já é Se sente excluído Acabando tendo papo Com a galera É exato Se sente excluído Então Cara o maior desafio É tá criando entretenimento Pra esses caras É né Ficar se renovando sempre É difícil Que agora a gente criou o kart Até Foram ano passado Juntando todos Que foram Foram mais de 100 pessoas 100 membros É Mas a gente tem que Eu vejo que a gente tem que Dar uma bombada mais Que tem mais cara de evento Esse kart É criando entretenimento Agora estamos indo Com almoço mensal Jantar É Pro pessoal se conhecer mais Eu acho que a maior missão Não digo Não é o maior desafio A maior missão do Moto Guido É fazer as pessoas Com gostos em comum Se conhecerem Então O cara é meu vizinho Moro na minha cidade Tem uma Ferrari Porra Eu também vou ter uma Vamos sair junto Padrinho Pô tem muito cara lá Que se conheceu Virou padrinho de casamento Um do outro É verdade E se conheceu lá Então a maior missão É unir essas pessoas Muito bom Qual é o maior desafio De trabalhar com O superchefe Cara É que a gente não sabe Ele é meio frio A gente não sabe Se ele tá feliz Tá triste Tá bravo Tá chorando É difícil ler ele É difícil ler ele Ele não tem muita Esse é o maior desafio Ler o superchefe Não tem muita expressão Você fala Nossa Sôdia Fechou parceria com a gente Parabéns Parabéns Eu não sei se ele tá feliz Eu acho que ele tá super feliz Porque você foi embora Com o cara de bolo Ele ficou super feliz sim Mas eu não sei Na hora Às vezes ele tá ali Olhando a gente ali Na produção A gente fala alguma coisa A gente olha E quando ele tá atrás Com aquele olho E quando ele tá atrás Do vidro É Às vezes ele fica Fora do estúdio lá Fora do estúdio Olhando assim Parece até uma coisa Meio assustadora Bom É O que você espera Do MGB Podcast Cara Muito entretenimento Muito Papo legal Espero que As pessoas Entendam mais O mundo Dos carros Super esportivos Porque muita gente julga Como uma banda de playboy Não sei o que E não tem nada a ver É Quem tem carro esportivo É bandido Quem não se quer Filho de política Aqueles negócios O cara tem nada a ver Tem Com o cara que tem Super esportivo Com o cara que não tem carro Com o cara que não tem nada Tem sempre É O Brasil cai referência Se O cara fez alguma Cagada aí E Sei lá Desviou dinheiro De verba pública E ele morar Numa mansão De 50 milhões No Jardim Europa E tiver Na garagem Uma Cayenne Em 2010 Vamos falar Carro de luxo É aprendido Em operação de lavagem De dinheiro Não vou falar O cara De 300 milhões Uma casa de 50 É a Cayenne De 100 mil Então é isso É verdade Bom Deixa eu ver se eu tenho Alguma aqui Ah eu tenho um negócio legal O que é Eu vou falar o modelo De um carro E você vai se escolher Vou falar dois Você escolhe um Tá Calma aí Vou falar dois modelos De carro É igual você fez com a Bia De com os pilotos Isso Tá RS6 C8 A última Ou C63 A última também Que não chegou no Brasil ainda C63 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 ou G63 C63 C63 Ou RS4 C63 C63 ou M2 Nova M2 Nova M2 Nova M2 Nova ou M3 Nova Ah M2 Nova M2 Nova ou M5 M2 Nova M2 Nova ou R8 É meu único carro Ou posso ter mais Não Eu escolhi um carro Fio Não vem com pergunta Não é R8 Isso R8 ou V12 Vantage R8 R8 ou DBS R8 R8 ou 458 Itália R8 R8 ou 488 Pista 488 Pista 488 Pista Ou SF90 488 Pista 488 Pista Ou Huracan Performante 488 Pista 488 Pista Ou Aventador SVJ 488 Pista O louco O cara odeia Aventador Não dá velho 488 Pista Ou McLaren 720 Se eu responder McLaren 720 Ou LaFerrari 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 Ou 918 Spider 918 Spider 918 Spider Ou McLaren Senna Ai É a última É a última Ai seu filho da mãe McLaren Senna Você ia falar 918 Spider Ai eu quase morri agora Não você ia ficar Se não tivesse câmeras aqui Você ia falar 918 Spider Cara assim Posso falar Minha primeira coisa na cabeça Veio 918 Spider Então é 918 Spider Mas assim Depois que você lembra Do conjunto Da McLaren Senna Da obra Tal Você tem uma McLaren Senna Na garagem Putz Não dá Não dá pra não ser uma McLaren Senna Tá Então outro negócio Lauda ou Hunt Gostei desse aí Gostei Lauda ou Hunt Lauda Lauda ou Fittipaldi Lauda Lauda ou Piquet 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 ou Massa Piquet Piquet ou Rubinho Piquet Piquet ou Verstappen 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 ou Hamilton 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 ou Senna Senna Você vê que no nosso ranking Teve uma escolha pro Rubinho E uma escolha pro Senna já Olha só Nossa fazendo o ranking Tem que fazer Você inventou dois negócios Muito da hora É cara Eu acho que tá na hora De eu fazer o Ping Pong Ping Pong Boa Eu vou fazer com você também Ah você não tem o Ping Pong escrito Tenho Você tem Pronto Vai Calma aí Eu vou fazer com você primeiro Tá Atenção Todos prontos Ping Pong Com Edu Motor Grid Primeiro carro Primeiro carro Meu mesmo Seu 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 Carro Carro preferido Cara Que eu teria Pra vida toda Que eu seria feliz Não estaria pra ninguém É La Ferrari Carro atual Carro atual M3 E 718 GT4 E Ferrari 355 Carro mais legal que já pilotou Pô Carro mais legal que já pilotei Mais legal que já pilotei Primeiro que vem na cabeça 600LT Carro que sonha em pilotar Que eu sonho em pilotar Cara eu não tenho muito esse negócio de sonhar em pilotar Eu espero a oportunidade de vir e falar puta legal Mas Sei lá Se alguém falar pra mim Eu tô aqui num Sei lá Num salão de Genebra E fala Escolhe um carro Tem todos Eu acho que eu escolheria Então eu vou falar um carro mais palpável que eu consigo 765LT Boa Melhor parceiro de bancada de podcast que você já teve O Pony Carro que já teve teria de novo Carro que já teve eu teria de novo M4CS Boa Podcast Ping Pong com o Edu Motorgrind Agora eu tô nervoso Porque eu sei que vai ser o meu Pra finalizar né que nós estamos já A gente tem que ter a parte 2 3, 4, 3 de cavetas daqui É verdade Então a gente tem que rasgar as perguntas E deixar pra próxima Então você vai deixar o meu ping pong ir pra próxima Nem a pau Primeiro carro BMW 118 Diesel M Performance É M Performance Marca preferida BMW Modelo de carro preferido 720S Carro atual Tiggo 5 X O cara é duro demais O cara ganhou Só na sua de eu Dá pra comprar uma Performante Carro mais legal que já pilotou Mais legal às vezes não é o melhor Eu levei em consideração isso Carreira GT Carreira GT Isso é verdade hein Carro que sonho em pilotar Eu sei que você não é aquele cara que Ah McLaren F1 Não sei o que Que você não gosta de carro Não não A McLaren P1 P1 Vamos arrumar então pra você pilotar ela Carro que já teve e teria de novo Eu sei Eu sei Qual M2 Competition Yes Ela mesma Bom E com isso Encerramos o nosso Episódio de gaveta Nosso episódio gravado Nosso Pocket Podcast Ó se você tá assistindo isso É porque deu alguma zica Exato Eu pensei isso Eu falei A gente tinha que ter aberto o programa Assim né Se você está assistindo isso É porque deu alguma zica Com o programa de hoje É isso aí E a gente se explica nos stories Novas redes sociais É isso aí Obrigado aí por ter assistido Vocês terem assistido Deixem dicas pra gente Porque Vamos falar naquela câmera Agora a gente A gente não tá acostumado Nessa posição né É Então deixem dicas Porque é a primeira vez Que a gente grava esse Esse formato aqui O Pocket Podcast A gente tá um pouco perdido né É isso aí Um pouco perdido Não sei Não dá pra saber né Então fechou Tchau Tchau